Desce, desce, desce até o chão É lá, é lá, é lá, é se remexe na beira É o, é o, é o, é o, é o beatinho ferrado, mané Sous-titrage ST' 501 Entende seu corpo balançar Desce, desce, desce até o chão É o beatinho ferrado, mané É o beatinho ferrado, mané